convencionado por nós, e eu passo a palavra para Lígia Pereira, a doutora Lígia Pereira. Não há predeterminação de tema, vossa senhoria está com a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para vir falar para vocês sobre a minha experiência com células-tronco embrionárias e parabenizo pela iniciativa de dar espaço para a gente mostrar quem está colocando a mão na massa e trabalhando com células-tronco de diferentes fontes, o entusiasmo e o porquê do nosso entusiasmo em relação a todos os tipos de células-tronco que a gente conhece até hoje. Eu sou formada em Física pela PUC do Rio de Janeiro, fiz meu doutorado em Genética Humana no Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Trabalho como professor associado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, na USP, onde eu dirijo o Laboratório de Genética Molecular, que trabalha com células-tronco embrionárias de camundongo e células, mais recentemente, com células-tronco embrionárias humanas. Então, como já foi bastante discutido aqui, principalmente no primeiro bloco de discussão, nós dividimos as células-tronco entre dois grandes grupos, as células-tronco adultas e as células-tronco embrionárias. E aqui eu coloco células-tronco adultas, entre aspas, porque nós vamos chamar de adulta qualquer célula-tronco derivada de um indivíduo após o nascimento. Então, a célula-tronco que está no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido entra dentro desse grupo de células-tronco adultas. As células-tronco adultas, a gente conhece essas células há décadas. Desde a década de 50, quando se faz transplante de medula óssea, um transplante de medula óssea é um transplante de células-tronco adultas. Acontece que, naquela época, nós achávamos que essas células-tronco da medula óssea, elas só eram capazes de regenerar as nossas células do sangue, da origem, aquelas células que compõem o nosso sangue. Alguns trabalhos, a partir do início dos anos 2000, deram indicações que essas células talvez tenham uma plasticidade maior e que talvez elas sejam capazes de regenerar outros tecidos além do nosso sangue. E isso justificou o início de toda uma área de pesquisa com células-tronco adultas e que essa bancada aqui, nós temos aqui sentados alguns dos principais pesquisadores brasileiros que exploram esse potencial da célula-tronco adulta para ver se isso realmente é uma realidade. E por que a gente tem tanto teste clínico em andamento com as células-tronco adultas? Porque a gente faz transplante de célula-tronco adulta há décadas e a gente sabe, com a experiência adquirida, com a possibilidade de fazer pesquisa com essas células-tronco adultas desde a década de 50, a gente adquiriu confiança para saber que não existe grandes riscos associados e isso justifica então essa batelada de testes clínicos. É importante todo mundo aqui também saber que apesar de ter sido dito que elas já são utilizadas para mais de 70 terapias, transplantes de célula-tronco, o seu médico pode te receitar hoje, é só para casos de transplante de medula óssea para um número limitado de doenças que envolvem a regeneração do sangue. qualquer outra coisa, qualquer outra aplicação, por mais entusiasmados e avançados que nós estejamos ainda estão no âmbito da pesquisa. Essa pesquisa vai desde o modelo animal até a pesquisa clínica como vocês viram aqui vários descrevendo, mas isso ainda é pesquisa, o seu médico ainda não pode te receitar um tratamento de célula-tronco para o coração, para diabetes, para nenhuma dessas doenças. Nós somos entusiastas, estamos investindo para tornar isso uma realidade, mas isso ainda está em fase de pesquisa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, foram mostrados, muitas vezes são mostrados artigos científicos de grande impacto, como se fossem verdades absolutas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque na ciência para um resultado ser tido como uma verdade absoluta, ele tem que ser reproduzido por vários grupos para ele ser então consolidado. E nós estamos aqui trabalhando numa ciência que está em franco desenvolvimento e todo dia aparece uma novidade. Se cada uma dessas novidades vai sobreviver o crivo dos outros grupos que tentam reproduzir esses trabalhos, a gente precisa ter paciência e seriedade para ver se esses trabalhos são reproduzidos. E ao longo da minha apresentação, eu vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui foi um trabalho de 2002, publicado numa das revistas de maior impacto científico, em que esse grupo identificou células na medula óssea, em Camundongo, que eles conseguiram mostrar que essas células tinham uma plasticidade, uma capacidade de se transformar em vários tecidos equivalente àquelas células embrionárias. Isso seria o melhor dos mundos. E esse trabalho foi utilizado por vários grupos que são contra a utilização das células tronco embrionárias como uma justificativa de por que a gente não precisa da célula tronco embrionária, porque a partir de julho de 2002, quando isso foi publicado, as células da medula óssea passaram então a ser capazes de fazer isso tudo. Para vocês verem como isso é dinâmico, pouco tempo depois, foi publicado em uma outra revista do mesmo impacto, grupos sérios dizendo que eles não tinham encontrado nenhuma evidência para essa plasticidade, essa versatilidade das células da medula óssea. Com isso, eu não quero dizer que elas então não tenham essa plasticidade, eu só estou mostrando como isso é uma área dinâmica de desenvolvimento científico e que a gente não pode tomar trabalhos publicados mais recentemente como verdades absolutas. Eles são indicações de caminhos, mas que precisam ser confirmados e consolidados por outros grupos. Então isso ainda é uma questão em aberta, a plasticidade das células tronco adultas. Na verdade, os pesquisadores que estão aqui utilizando essas células em pacientes, em testes clínicos, eles estão vendo que elas exercem algum efeito terapêutico, maior ou menor em alguns casos. Mas a verdade é que a gente ainda não sabe qual é o modo de ação que elas estão exercendo esse efeito terapêutico, nós não sabemos a extensão desse efeito terapêutico, e nós não sabemos se essa medula óssea ainda é, e os mecanismos por trás disso ainda são uma grande caixa preta. O que não significa que ela seja ruim, o que significa que nós não sabemos ainda qual é toda a capacidade terapêutica desse tipo de célula. A gente precisa investir nisso para um dia chegar a alguma conclusão de que tipo de célula vai conseguir tratar que tipo de doença. Por outro lado, as células tronco embrionárias. Eu trabalho com as células tronco embrionárias desde 1992, com células tronco embrionárias de Camundongo, obviamente, e elas não são uma novidade. As células tronco embrionárias foram estabelecidas pela primeira vez em 1981, em Camundongo, e só foi em 1998 que foram estabelecidas as primeiras linhagens de células embrionárias humanas. Então, só para lembrar mais uma vez, no início do desenvolvimento embrionário, essa primeira célula começa a se dividir em células inicialmente idênticas a elas mesmas. A partir do estágio de blastocisto, que no Camundongo é um embrião com três dias de desenvolvimento, no ser humano é um embrião com cinco dias de desenvolvimento, esse grupo de célula aqui, dessa massa celular interna, começa um processo de especialização e diferenciação, de forma que, eventualmente, elas vão dar origem aos mais de 200 tecidos que existem no corpo humano. Ora, essas células, na natureza, é isso que elas fazem. Elas têm a capacidade de virar qualquer tecido do indivíduo adulto. Isso eu posso garantir, porque é isso que elas fazem na natureza. Nós somos capazes de retirar essas células desse embrião, isso aqui é um embrião de Camundongo com três dias, e multiplicar essas células quase que indefinidamente no laboratório, sem que elas percam essa capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do indivíduo adulto. Então, nesses 25 anos de pesquisa com a célula embrionária de Camundongo, vários grupos investiram em desenvolver protocolos para induzir a especialização, a diferenciação dessas células em tecidos específicos. Não nos interessa colocar essa célula crua, não diferenciada, no indivíduo, porque se, por um lado, essa grande plasticidade dela é uma vantagem, por outro lado, ela pode se transformar em tecidos que não nos interessa. Isso é verdade. Então, nesses anos todos de pesquisa, vários grupos vêm determinando diferentes coquetéis de fatores de crescimento e elementos do cultivo dessas células, e hoje nós somos capazes de induzir a diferenciação dessas células em vários tipos celulares específicos. Aqui nesse meu slide tem células do sistema nervoso, pele, músculo, células do nosso sangue. Aqui eu... deixa eu ver se passa. Eu botei um... Passa, não? Deixa eu ver. Está batendo? É porque aqui não está. Essas aqui são células embrionárias de Camundongo, que nós diferenciamos no laboratório, em células que apresentam esses batimentos rítmicos, células características de músculo cardíaco. A gente não consegue, infelizmente, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente não consegue fazer isso com uma célula tronco adulta. Eu espero que com mais pesquisa a gente um dia consiga, hoje nós não conseguimos. E mais, essas células, esses tecidos derivados das células tronco embrionárias, em modelos animais, quando transplantados, para os mais diferentes modelos animais de doenças, eles são capazes de exercer um efeito terapêutico. Então, esse slide resume um pouco disso, modelos em Camundongo da doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa, Parkinson, distrofia do miocárdio, doenças hematológicas, doenças do sangue. Então, no Camundongo, no modelo animal, está muito bem estabelecido o efeito terapêutico das células embrionárias. Nós somos capazes de controlar a diferenciação dessas células no laboratório, induzir a formação de tecidos específicos, e esses tecidos, quando transplantados nos modelos animais, eles exercem, sim, um efeito terapêutico. Eu botei aqui, para chamar mais atenção, três trabalhos, e vocês notem a data, 95. A gente está trabalhando com as de Camundongo, já há tempo suficiente para ter conseguido domá-las e fazer com que esse potencial terapêutico nos modelos animais seja uma realidade. Esse grupo conseguiu gerar células hematopoéticas, células equivalentes às células da medula óssea, a partir de células tronco-embrionárias em Camundongo, e essas células, então, foram capazes de regenerar a medula óssea, o sangue de animais irradiados. Esse segundo trabalho é um trabalho de 99, em que células tronco-embrionárias foram diferenciadas no laboratório em células nervosas. Essas células foram transplantadas para ratos que haviam sofrido trauma de medula, perdido os movimentos, e esses animais recuperaram parcialmente os movimentos dos membros. Eles não saíram correndo pelo laboratório, mas eles tiveram uma recuperação significativa dos membros, do movimento dos membros. E, infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu nenhum resultado tão empolgante com as células tronco-adultas. E por isso que o CNPq, por isso que o nosso Ministério, está financiando e investindo tanto, porque a gente precisa de mais pesquisa para um dia, quem sabe, fazia com que uma célula adulta tenha um efeito terapêutico tão impressionante. Mas, hoje, a gente não sabe. A gente não pode dizer que elas terão. A gente precisa fazer mais pesquisa. Esse trabalho aqui foi um dos trabalhos que fez com que o ator Christopher Reeve, o super-homem, fosse um grande ativista incentivador das pesquisas com células tronco-embrionárias. Ele criou uma fundação, o Christopher Reeve Foundation, que até hoje financia pesquisas que envolvem também o uso de células tronco-embrionárias para esse tipo de defeito. E aqui tem mais um trabalho publicado também em revista de alto impacto, na Nature, utilizando células derivadas, neurônios derivados das células tronco-embrionárias para o tratamento de um modelo animal da doença de Parkinson. A gente tem esse viés da terapia. A gente quer transformar essa promessa das células tronco imediatamente numa aplicação terapêutica. Mas eu tenho um pouco de um viés de pesquisa básica. E eu queria também chamar a atenção do papel das células tronco-embrionárias como uma ferramenta de pesquisa básica. Eu acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como um organismo passa de uma célula até um indivíduo complexo, como é um ser humano. Eu posso querer ser menos pretenciosa e tentar entender como essa célula se multiplica e se diferencia em um indivíduo complexo, como esse feto. Isso já é extremamente complexo. Um passo atrás, como é que essa célula decide ser um neurônio? Quais são os mecanismos que estão por trás da diferenciação dessa célula em um neurônio ou uma célula de músculo ou uma célula sanguínea e assim por diante? Como é que eu posso estudar o desenvolvimento embrionário no ser humano de forma ética? Uma forma que a gente tem é utilizando as células tronco-embrionárias humanas. O professor Stephen Hand desenvolve um trabalho muito bonito na UFRJ no sentido de entender como é que se dá a neurogênese, como é que se dá a formação do nosso sistema nervoso, utilizando essas células no laboratório. A gente no laboratório consegue fazer com que elas reproduzam alguns desses eventos do desenvolvimento embrionário e se diferenciem nessas células. Isso é uma oportunidade preciosa da gente entender esses mecanismos. Então, elas, antes de cumprirem uma promessa terapêutica, as células tronco-embrionárias já estão nos ensinando muito sobre a biologia básica do ser humano. Esses conhecimentos básicos, por sua vez, um dia podem ser traduzidos em novas terapias. Em 1998, a gente tem um marco que é o estabelecimento das primeiras linhagens de células tronco-embrionárias humanas. Nos Estados Unidos, isso aqui é um embrião de cinco dias de desenvolvimento, um embrião humano. A partir dessas células aqui, da massa celular interna, vão ser gerados todos os tecidos desse indivíduo. E a partir dessas células é que foram, então, estabelecidas as primeiras linhagens de células tronco-embrionárias humanas. De onde vieram esses embriões? Esses embriões vieram de ciclos de reprodução assistida de fertilização in vitro. É inerente dessa técnica a falta de controle do número de embriões que são criados. Os embriões excedentes, então, foram doados para a pesquisa e, a partir deles, foram retiradas essas células embrionárias. Então, desde 98, e 98 não é muito tempo dentro, na ciência, desde 98 a gente pode, então, trabalhar com as células tronco-embrionárias humanas. E a ideia, o esforço todo, desde então, vem sendo a gente adaptar aqueles protocolos de diferenciação, de indução, da especialização dessas células em tecidos específicos, para a gente poder gerar células que, quando transplantadas num ser humano, tenham algum efeito benéfico, seja numa leucemia, numa doença de Parkinson, numa cardiopatia e assim por diante. Então, todo o esforço de pesquisa, desde então, desde 1998, vem sendo adaptar aquilo tudo que a gente aprendeu nos modelos animais e que nos entusiasmou tanto, porque os resultados em modelos animais com as células embrionárias são entusiasmantes, a gente precisa agora adaptar isso para, um dia, tornar as células embrionárias humanas uma ferramenta terapêutica de verdade. Bom, também foi dito aqui que, até hoje, não tem nenhum teste clínico, as células embrionárias humanas não foram utilizadas para curar nenhuma doença. É verdade. As de Camundongo, eu espero ter convencido vocês, que já foi em várias doenças, mas em Camundongo, talvez não comova muita gente. Se a gente coloca aqui uma procura, nesse site do governo americano, que lista todos os testes clínicos em andamento, se eu ponho o embryonic, célula-tronco embrionária, eu tenho só três entradas. E nenhuma delas, na verdade, está pretendendo, nenhum desses estudos aqui, pretende injetar células embrionárias em ninguém. Eles só estão recrutando doadores de embriões para se estabelecer novas linhagens de células-tronco embrionárias. O governo do estado da Califórnia, esse ano, liberou 3 bilhões de dólares para pesquisa, nos próximos 10 anos, especificamente para células-tronco embrionárias humanas. Se você procura um pouco mais, a gente sabe que existe uma empresa chamada ESL International, que deriva células-tronco embrionárias humanas, vende essas linhagens de células-tronco humanas, e mais recentemente, eles anunciaram ter produzido as primeiras linhagens com qualidade suficiente para ser utilizadas em ser humano. Então, nós vimos caminhando muito no início, as células embrionárias humanas eram cultivadas de uma forma que impedia o seu uso em seres humanos, mas a gente vem caminhando nos lugares onde se pode fazer pesquisa com essas células, e hoje em dia você tem aí pelo menos um lugar que consegue produzir essas células com uma qualidade tal que ela poderia ser utilizada em seres humanos. Isso aqui é o exemplo de uma empresa de terapia de biotecnologia nos Estados Unidos, que tem também um programa todo de terapia utilizando célula-tronco embrionária. Eles pretendem utilizar para a trauma de medula espinhal, ainda não começaram os testes clínicos, mas estão investindo nisso também. E por que a gente ainda não está usando as células-tronco embrionárias humanas em pacientes, em testes clínicos? Porque a gente ainda precisa resolver questões importantes de segurança. A gente sabe que elas têm uma capacidade de diferenciação, elas têm uma plasticidade muito grande. Não nos interessa, ao botar essa célula no indivíduo, que ela vire qualquer tecido. Nós precisamos aprender a domá-las, a fazer com que, no laboratório, elas virem o tecido que nos interessa, antes de transplantar isso para o paciente. A gente fez isso com muito sucesso no camundongo, porque a gente trabalha com isso desde 81 no camundongo. Agora, a gente será capaz, se a gente puder fazer pesquisa, de desenvolver protocolos para controlar a diferenciação dessas células embrionárias humanas. Uma outra questão importante que precisa ser resolvida é a compatibilidade entre a célula embrionária e o paciente. Com as células-tronco adultas, a maioria dos testes clínicos utiliza a célula do próprio paciente nele mesmo, então você não tem o risco de rejeição. Esse não é o caso com as células embrionárias. Então, a gente precisa, se pudermos fazer pesquisa, desenvolver métodos para resolver essa questão da compatibilidade entre essas células e o paciente. E é claro que a gente tem aí essas questões de ética e legislação, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mais uma lição desses 25 anos de pesquisa, na verdade, foi mais a partir de 98, com o surgimento das células embrionárias humanas, é essa polêmica que eu acho que é muito o que está por trás desse nosso debate aqui hoje. Se isso é um ser humano ou se isso é um aglomerado de células, nós temos esses dois polos opostos. É importante a gente saber de que embrião a gente está falando. A gente está falando de um embrião de cinco dias de desenvolvimento que ainda não se implantou no útero de uma mulher. Se isso é vida ou não, eu acho que isso não é o tópico daqui. A gente só precisa saber exatamente de que embrião a gente está falando e de onde ele veio. Esses embriões, nós aceitamos a geração desses embriões no dia em que a gente aceitou as técnicas de reprodução assistida, em particular, a fertilização in vitro. É inerente dessas técnicas, com a tecnologia que a gente tem hoje, a produção de um número excedente ou pelo menos descontrolado de embriões. E esses embriões sobram. A mulher, quando faz um ciclo, pode ser que ela produza oito óvulos, desses oito óvulos, cinco são fecundados e ela vai transferir dois ou três. Se ela transferir cinco, se ela transferir todos esses embriões, isso representa um risco enorme, não só para a gestante, quanto para a criança, por causa das gravidezes múltiplas. Então, isso não deve ser feito e é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, sobra embrião. Isso acontece. Esses embriões, desde 1978, com o primeiro bebê de proveta que nasceu, nós viemos convivendo com esses embriões excedentes. E hoje em dia, no mundo inteiro, a gente tem aí centenas de milhares de embriões que estão congelados. Esses embriões congelados em tanques de nitrogênio líquido. Alguns deles podem ser mesmo adotados por outros casais que não conseguem ter filho. Isso é menos de 2% desses embriões que têm esse destino. E os outros 98%, ainda estou falando, de centenas, de milhares de embriões que foram gerados. São esses os embriões que nós conquistamos o direito de utilizar em pesquisa com a Lei de Biossegurança de 2005. Embriões que não são gerados para fins de pesquisa, embriões que são gerados para fins reprodutivos, mas que sobram. E esses casais não querem mais ter filhos e deixam esses embriões abandonados nesses tanques de nitrogênio líquido. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dos direitos e dos destinos desse embrião, pensando na célula-tronca, é que qualquer coisa que a gente decidir sobre os direitos desse embrião vai ter um impacto muito grande também nessa área de reprodução assistida. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente está falando desse embrião, a gente não está falando só da célula-tronca embrionária, a gente está falando em reprodução humana em geral, das técnicas de reprodução humana em geral. E diferentes países tratam isso de forma diferente. aqui nessa primeira coluna, se a gente for o Reino Unido, ele permite esse uso do embrião. Nos Estados Unidos, você só, na França, você só pode usar embriões excedentes, como a gente, como é o nosso caso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a única restrição hoje é que você não pode usar dinheiro do governo, você só pode usar dinheiro da iniciativa privada. Alguns Estados, nos Estados Unidos, já se rebelaram contra isso, como a Califórnia, com esses 3 bilhões de dólares para pesquisa com a célula embrionária. E, finalmente, eu queria falar um pouco da expectativa que vem sendo gerada em relação às células-tronco em geral. Elas vêm recebendo um espaço enorme na mídia e como os pequenos avanços, os artigos científicos que saem, são encarados como verdades absolutas. e chamar a atenção que a gente tem que tomar muito cuidado em ciência em saber o que é uma verdade absoluta e o que é uma verdade transitória. Toda semana sai uma nova leva dessas revistas científicas e pode ser que o artigo que é verdade hoje e amanhã um outro grupo veja que não é. Por exemplo, aquele estudo famoso com as células-tronco adultas que identificou uma plasticidade enorme dessas células equivalente ao das células embrionárias. no mesmo ano saiu um outro artigo dizendo que não tinham encontrado nenhuma evidência e até hoje ninguém conseguiu poucos grupos eu não sei se algum grupo conseguiu replicar aqueles estudos com as células-tronco adultas que demonstravam que ela tinha a mesma plasticidade de uma célula-tronco embrionária. Então isso aqui é uma notícia que saiu esse ano na revista Nature uma revista de enorme impacto discutindo como alguns resultados publicados com células-tronco em geral são às vezes difíceis de serem replicados. Então nós temos que ter calma nós temos que ter responsabilidade na forma com que nós incorporamos novas descobertas ao nosso arsenal de verdades. Isso foi um resultado promissor um resultado empolgante mas enquanto ele não é replicado repetido por outros grupos ele infelizmente ainda não é consolidado. Vários dos trabalhos apresentados hoje referentes à capacidade da célula-tronco adulta se comportar como uma célula embrionária foram artigos científicos que saíram sim mas até hoje ninguém conseguiu reproduzi-los. Quando eles forem reproduzidos por outros grupos então nós podemos ficar de fato muito entusiasmados e aí sim falar deles como verdades consolidadas. Ainda não é o caso. E eu acho que um exemplo mais impressionante desse vai e vem da ciência foi esse artigo que saiu em 2005 em que um grupo da Coreia dizia ter conseguido fazer células tronco-embrionárias específicas para um paciente e algum tempo depois um ano depois descobriu-se que isso foi uma fraude. Então a gente tem que ter paciência tem que ter responsabilidade na forma com que a gente interpreta e toma como verdadeiro os pequenos avanços científicos. Então para terminar eu queria chamar a atenção da importância que tem a pesquisa básica para a célula tronco-embrionária. Para a gente transformar esse potencial essa promessa terapêutica da célula tronco-embrionária numa realidade a gente precisa fazer pesquisa. Por outro lado também chamando a atenção da importância da célula tronco-embrionária para a pesquisa. Nós hoje em dia já lucramos com o uso da célula tronco-embrionária na medida em que a gente pode utilizá-la como uma ferramenta de pesquisa como um modelo de laboratório para a gente estudar a biologia humana. E o que a gente defende aqui não é essa dicotomia de o que é bom a célula tronco-adulta ou a célula tronco-embrionária. Na verdade nós precisamos trabalhar com a célula tronco-adulta e com a célula tronco-embrionária nós precisamos trabalhar com todos os tipos de células-tronco. Nós estamos num momento de desenvolvimento científico que hoje nenhum cientista responsável pode dizer que a gente pode abrir mão de qualquer tipo de célula-tronco. Nós estamos engatinhando nessa ciência. Os resultados iniciais são muito empolgantes mas a gente ainda precisa fazer muita pesquisa para saber que célula-tronco, que tipo de célula-tronco vai resolver que problema. E mais, estudando essa formidável capacidade de diferenciação das células-embrionárias, quem sabe um dia a gente possa descobrir os mecanismos por trás disso e ensinar uma célula-tronco-adulta a se comportar da mesma forma. Existem vários grupos de pesquisa investindo nesse sentido de desvendar esses mistérios da célula-embrionária para fazer com que uma célula-adulta se comporte da mesma forma.